Sociedades pobres e sociedades ricas, o que faz a diferença? De Jesus Huerta de Soto, tradutor não informado Querer ajudar os pobres e necessitados é um sentimento nobre e correto, e está presente em sua forma mais pura principalmente nos jovens e adolescentes. Mas é necessário ter alguns cuidados para não se deixar ser manipulado. É necessário estudar a situação com grande rigor científico, caso contrário corre-se o risco de acabar punindo aquele a quem se quer ajudar. Riqueza e pobreza A diferença entre o Robinson Crusoe é pobre e o Robinson Crusoe é rico é aparentemente simples, porém essencial. O rico dispõe de bens de capital, e para ter esses bens de capital, ele teve de poupar e investir. Bens de capital são fatores de produção. No mundo atual, ferramentas, maquinários, computadores, equipamentos de construção, tratores, escavadeiras, britadeiras, serras elétricas, edificações, fábricas, meios de transporte e de comunicação, minas, fazendas agrícolas, armazéns, escritórios, etc. Que auxiliam os seres humanos em suas tarefas e, consequentemente, tornam o trabalho humano mais produtivo. Os bens de capital do Robinson Crusoe é rico, por exemplo, uma rede e uma vara de pescar, construída com os bens que ele demorou, digamos, 5 dias para produzir, foram obtidos porque ele poupou, absteve-se do consumo e, por meio de seu trabalho, transformou os recursos que ele não havia consumido em bens de capital. Estes bens de capital permitiram ao Robinson Crusoe é rico produzir bens de consumo, pescar peixes e colher frutas e, com isso, seguir vivendo cada vez melhor. Já o Robinson Crusoe é pobre, por sua vez, não dispõe de bens de capital. Todo o seu trabalho é feito à mão. Consequentemente, ele é menos produtivo e, por produzir menos e ter menos bens à sua disposição, ele é mais pobre e seu padrão de vida é mais baixo. O Robinson Crusoe é rico e, por ser mais produtivo, não apenas ele pode descansar mais, como também pode poupar mais, o que irá lhe permitir acumular ainda mais bens de capital e, consequentemente, aumentar ainda mais a sua produtividade no futuro. Já o Robinson Crusoe é pobre e consome tudo o que produz. Ele não tem outra opção. Como ele não é produtivo, ele não pode se dar ao luxo de descansar e poupar. Essa ausência de poupança compromete suas chances de aumentar seu padrão de vida no futuro. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para se diferenciar uma nação rica de uma nação pobre. Que diferença há entre os Estados Unidos e a Índia? Será que a população indiana é mais pobre porque trabalha menos? Não. Na Índia, trabalha-se até mais que nos Estados Unidos. Será que um indiano, ou um egípcio, ou um mexicano, ou um haitiano, possui menos conhecimento tecnológico que um americano ou um suíço? Não. O conhecimento está hoje disperso pelo mundo e tende a ser o mesmo. Com efeito, os técnicos indianos são reconhecidos como um dos melhores do mundo. Então, por que há pessoas desnutridas e morrendo de inanição em Calcutá, mas não em Zurique ou em São Francisco? A diferença entre uma nação rica e uma nação pobre pode ser explicada exclusivamente por um único fator. A nação rica possui uma quantia muito maior de bens de capital do que uma nação pobre. Ao passo que na Índia, um agricultor cultiva sua terra com duas vacas e um arado, nos Estados Unidos, um agricultor utiliza um trator e um computador. E com esses bens de capital, ele é múltiplas vezes mais produtivo que o seu congênere indiano. O americano seria o Robinson Crusoe rico, que possui uma rede e uma vara de pescar. O indiano seria o Robinson Crusoe pobre, que utiliza as próprias mãos para colher alimentos. Quando um indivíduo tende a utilizar o trabalho de suas mãos e o produto que ele produz é utilizado imediatamente para seu consumo final, ele é pobre. Quando este mesmo indivíduo passa a utilizar bens de capital, como tratores, computadores e vários tipos de máquinas, os quais só puderam ser construídos graças à poupança e ao subsequente investimento de outras pessoas, ele pode multiplicar acentuadamente sua produtividade e, consequentemente, ser muito mais rico. Quanto maior a estruturação de produção, isto é, quanto maior o número de etapas intermediárias utilizadas para a produção de um bem, mais produtivo tende a ser o processo de produção. Por exemplo, se o bem de consumo a ser produzido é o milho, você tem de preparar e cultivar a terra. Você pode fazer tal tarefa com um arado ou com um trator. O trator moderno é um bem de capital cuja produção exige um conjunto de etapas muito mais numeroso, complexo e prolongado do que o número de etapas necessário para a produção de um arado. Consequentemente, para arar a terra, um trator moderno é muito mais produtivo do que um arado. Portanto, o processo de produção do milho será mais produtivo caso você utilize um trator, cuja produção demandou um processo de várias etapas em vez de um arado, cujo processo de produção é extremamente mais simples. Isto explica porque um trabalhador nos Estados Unidos ganha um salário muito maior do que um trabalhador na Índia, executando a mesma função. O primeiro possui à sua disposição bens de capital em maior quantidade e de maior qualidade do que o segundo. Logo, o primeiro produz muito mais do que o segundo em um mesmo período de tempo. Quem produz mais pode ganhar salários maiores. Essa é a característica que diferencia um país rico de um país pobre. Implicações lógicas A única maneira de se favorecer as classes trabalhadoras e os mais pobres, portanto, é dotando-lhes de bens de capital, os quais são produzidos graças à poupança e ao investimento de capitalistas. O que é um capitalista? Capitalista é todo indivíduo que poupa, que consome menos do que poderia, e que ao abrir mão de seu consumo, permite que recursos escassos sejam utilizados para a criação de bens de capital. Consequentemente, se um determinado país pobre quer enriquecer, ele deve criar um ambiente empreendedorial e institucional que garanta a segurança da poupança e dos investimentos. A única maneira de se sair da pobreza é fomentando a poupança, permitindo o livre investimento da poupança em bens de capital, e estabelecendo um sistema de respeito à propriedade privada que favoreça a criatividade empresarial e a livre iniciativa. Em suma, deve-se permitir que os capitalistas tenham liberdade e segurança para investir e desfrutar os frutos de seus investimentos, o lucro. Um país que persegue os capitalistas, que tolhe a livre iniciativa, que não assegura a propriedade privada, que tributa os lucros gerados pelos investimentos, e que cria burocracias e regulamentações sobre vários setores do mercado, é um país condenado à pobreza. Já um país que fomenta a poupança, que respeita a propriedade privada e que permite a liberdade empreendedorial e a acumulação de bens de capital, é um país que sairá da pobreza e em poucas gerações poderá chegar à vanguarda do desenvolvimento econômico. Cigarras e formigas Vivemos em um mundo repleto de demagogia e de políticos populistas. Estes são os principais inimigos da criação de riqueza. Acrescenta-se a isso um arranjo democrático e o estrago tende a ser irreversível. Se um partido político prometer que, uma vez eleito, os salários serão duplicados e as horas de trabalho serão reduzidas à metade, suas chances de chegar ao poder tendem a aumentar. Caso ele de fato seja eleito e decrete tais medidas, o país empobreceria de imediato. Manipular salários ou mesmo imprimir dinheiro para manipular a taxa de juros são medidas que absolutamente nada podem fazer para contornar o fato de que vivemos em um mundo de escassez. E escassez significa que os recursos têm antes de ser poupados para só, então, serem investidos para criar bens de capital. Manipulação de salários e juros não pode abolir a escassez, não pode aumentar a quantidade de bens de capital e nem a produtividade dos trabalhadores. A necessidade de se abster do consumo, poupar, é um sacrifício que não pode ser encurtado por políticas populistas. O enriquecimento não é algo que se pode ser alcançado pela demagogia. Se este mesmo partido político prometer apenas uma redistribuição de riqueza, tirando dos ricos para dar aos pobres, os efeitos tendem a ser igualmente devastadores. Seria um triunfo da filosofia da cigarra sobre a filosofia da formiga. É fácil entender como se daria este efeito deletério. Os proprietários dos bens de capital de uma economia são os capitalistas. Se o partido que está no poder for seguidor de uma ideologia socialista que defenda a expropriação dos capitalistas e a subseqüente entrega de seus bens de capital para os trabalhadores, o que ocorrerá, caso esta política seja implantada, é que estes trabalhadores irão apenas consumir este capital, pois tal consumo fará com que seu padrão de vida aumente momentaneamente. A consequência? Tendo consumido capital, todas as etapas intermediárias dos processos produtivos serão extintas. A estrutura de produção da economia será dramaticamente reduzida. A produtividade despencará. Todos estarão condenados à pobreza. A riqueza física dos ricos está justamente na forma de sua propriedade de bens de capital, que foram criados por meio da poupança e disponibilizados para o uso dos trabalhadores, os quais possibilitam um aumento da produtividade e, consequentemente, dos salários dos trabalhadores. A redistribuição da propriedade destes bens de capital levará apenas ao consumo imediato, impossibilitando-os de criar mais riqueza no futuro. A riqueza só pode ser criada por meio da poupança e da acumulação de bens de capital. Não há atalhos para esse processo. O mesmo raciocínio é válido para uma situação que envolva apenas a redistribuição de dinheiro. O milionário que tenha quase todo o seu dinheiro distribuído aos pobres, de modo a ficar praticamente com a mesma renda deles, fará apenas com que a população desta economia esteja indubitavelmente mais pobre no futuro. Os beneficiados por essa redistribuição irão apenas consumir o seu dinheiro, pois isso lhes trará um imediato aumento de seu padrão de vida, e não mais haverá poupança, abstenção de consumo, nesta sociedade que permita a acumulação de bens de capital. Em vez de postergar o consumo para possibilitar a criação de bens de capital, haverá apenas um intenso consumo presente do capital existente. O Robinson Crusoe é rico, deu sua rede e sua vara de pescar para sexta-feira, que as consumiu e deixou ambos com um padrão de vida futuro bem mais reduzido. A redistribuição de riqueza gera pobreza e perpetua a pobreza, porém, como tal fenômeno não é imediato, ele pode ser implantado durante algum tempo sem que suas consequências sejam imediatamente sentidas. Para uma sociedade prosperar, a poupança e a acumulação de capital devem ser incentivadas, jamais devem ser punidas. Sociedades que permitem que as cigarras imponham sua filosofia às formigas, jamais poderão ser ricas.